Muitos. Deve ter. Tira da cartola. Muitos. A gente tem muitos casos, assim, de crianças. E até abrindo um parênteses. Escolas inclusivas, né? Escolas especiais. Não sou contra escolas especiais, tá? Eu vejo muitas mães de crianças atípicas defendendo não, escola tem que ser escola inclusiva. Mas tem muitas famílias que são muito bem assistidas pelas escolas especiais. E eu uso o exemplo daqui de Brasília, que é o que eu vejo. Só que nem todas as escolas especiais são inclusivas. Às vezes, e muitas vezes, é um depósito de criança. Deixa a criança lá e... Mesmo que se diga inclusiva... Mesmo que se diga especial. Especial. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Eu já tive caso de criança minha que era atendida em escola especial de Brasília. Dois alunos pra uma professora só. E ele passava o dia inteiro assistindo desenho na televisão. Isso não é inclusão. Isso não gera aprendizado. Isso não transforma... Desenvolve. Não transforma essa criança em um ser pensante. Então, ela estar na escola ou ela estar em casa assistindo televisão é a mesma coisa. E era uma escola especial. Então, eu fui lá um milhão de vezes, discutir com a direção, discutir com a professora, que eu queria atividades pedagógicas pra aquela criança. Ele era um menino de nove anos que não estava alfabetizado. Autista, nível três de suporte, claro. Não verbal. Mas que a gente estava usando comunicação alternativa com ele. Estava dando super certo. Estava respondendo. Ele conseguia entender figuras e dar figuras pra se comunicar. Então, isso era muito necessário dentro da escola. A escola, ah, não temos formação pra isso. Se vira. Se vira, ah, é do GDF e tal, não sei o que. Ok, mas... Sabe? É o mínimo. É o mínimo, cara. Deixar uma criança assistindo televisão numa escola durante quatro horas e meia, isso não é educacional. Isso não é pedagógico. Então, não sou contra as escolas especiais. Acho que muitas famílias são amparadas por essas escolas e precisam. Não sou a favor de retirar as escolas especiais e colocar só na educação tradicional. Mas eu prefiro a educação inclusiva. Eu prefiro essa criança dentro de um contexto regular. De uma escola regular. Eu acho que nós estamos num momento de transição. Sim. E da completa ignorância e das trevas. Parece uma idade média. Vinte anos atrás, parecia que estava uma idade média. Agora a gente está ali no mil oitocentos e pouco, já está melhorando. O que que acontece? As escolas especiais, elas são importantes, mas assim, a gente deseja que num futuro, talvez elas não sejam mais necessárias, porque as escolas tradicionais... Todas serão inclusivas. Todas serão inclusivas. Tipo, escola é escola. Escola é inclusiva. Ponto. Não tem escola inclusiva ou não inclusiva. Você tem carro com volante e sem volante? Todos têm volante. Toda escola é inclusiva. Então é simples entender isso. Mas enfim, eu sei que a gente está engatinhando... E as pessoas que não conseguem usar o volante, usam adaptação para o volante. E pronto! Perfeito, perfeito. E pronto, sabe? A pessoa que não tem mão, que não consegue dirigir com o volante tradicional, dirige usando o pé e tem uma adaptação e está tudo bem. Está tudo bem, exatamente. É isso. A gente precisa entender que as neurodiversidades sempre vão existir cada vez mais. A gente vai ter mais crianças de inclusão laudadas dentro das salas de aulas. E as escolas vão ter que se virar para isso. Como? Não me importa. E não importa como, mas... Tem que ser feito. Tem que ser feito e cabe a nós também fiscalizarmos. Com certeza. Ah, se a escola vai usar os profissionais que já tem na escola. O psicólogo da escola que vai ensinar os professores e auxiliares. Ok. Ah, não. A gente vai contratar profissional de fora para ensinar. Ok. O modo como vocês vão chegar nisso não me importa. Faça da melhor forma possível. As crianças precisam ser incluídas. E isso é muito doido. Porque eu frequento escolas diariamente. Eu estou em várias escolas. Meus pacientes estão em várias escolas. E eu vejo escolas que não estão nem aí para a inclusão até hoje. E que falam... Ah, a gente tinha um aluno autista. Uma criança autista. Mas infelizmente ele saiu, não deu certo aqui. Cara, se ele não deu certo, a culpa é da escola. Exatamente. A escola que fez não dar certo. E assim, ah, tivemos um autista. Porque deu certo com outro, né? Com outra escola, com outra situação, enfim. E as crianças não são iguais. O que eu traço para uma criança com autismo não é igual para outra criança com autismo. Então é se virar em mil, pensar em inúmeras possibilidades para saber o que vai ser feito com um e com o outro. E é na tentativa e erro. Não tem como eu adivinhar como que um aluno que chegou hoje na escola funciona. As professoras precisam testar. Elas precisam ter um arsenal de ideias para testar com aquele aluno. Porque senão, como é que ela vai saber como que aquela criança aprende? Exatamente. E é uma coisa até que eu falo no próprio tratamento do TDAH. Tudo é teste. Sim. Tentativa e erro, gente. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. A gente tem algumas coisas que já deram certo no passado. Mas, de repente, você pode ser um caso que um outro tratamento alternativo mais recente dê um resultado muito melhor. Então, eu acho que é importante isso na questão da terapia ocupacional. Da tentativa e erro de você estar aberto a isso. E não só os profissionais envolvidos, mas também os pais. Tem muitos pais que imaginam que o filho está capengando, vamos dizer assim, em alguma questão. Mas também não procura ajuda. Também não procura terapeuta ocupacional nem nada. Então é importante. Vocês estão entendendo agora a importância da terapia ocupacional. E como isso faz o impacto na vida da pessoa. E se você estiver com alguns desses sintomas. Ou se o seu filho tiver também uma dessas patologias. O TDAH. Ou autismo. Ou uma dislexia. Ou transtorno de aprendizagem. Ou qualquer perda de função das atividades cotidianas. É o TO. É o TO que faz parte. Ou seja, o TDAH.